Hoje você vai aprender uma receita fácil e diferente para o seu almoço ou jantar, e que fica deliciosa. Para a nossa receita, vamos precisar de 9 rodelas de pão de grossura de um dedo. Em seguida, vou molhar todas as rodelas em leite e vou untar uma forma com manteiga. Vou adicionar as rodelas de pão aqui dentro. Agora em uma tigela, vou adicionar 300 gramas de carne moída, uma cebola picada, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de sal e vou misturar bem esses ingredientes. Vou pegar um pouco de carne e modelar dessa forma e vou colocar em cima dos pães. Em seguida, em uma tigela, vou adicionar 4 ovos, 100 ml de leite e uma colher de chá de sal. Vou misturar tudo isso até ficar homogêneo e vou adicionar essa mistura dentro da forma. Levarei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos e nossa receita já assou. Por cima, vou colocar queijo mussarela ralado e levarei novamente ao forno por mais 15 minutos. E nossa receita está pronta. Olha a delícia que ficou. Espero que você tenha gostado.